Atenção agora gente, avançaram as investigações sobre o disparo acidental que acabou matando a diretora de fotografia durante as gravações daquele filme com o ator Alec Baldwin. E olha aqui, a polícia divulgou os detalhes do exato momento em que a arma foi disparada. A nossa equipe foi até Santa Fé no Novo México, onde o filme estava sendo rodado e traz agora as últimas informações sobre o caso. Alec Baldwin decidiu quebrar o silêncio. Ontem o ator ficou irritado com os jornalistas que seguiam ele e sua família. Por isso, desceu do carro e resolveu dar uma entrevista rápida, à beira da estrada, sobre o acidente que matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins. Daqui a pouco você vai saber o que mais Alec Baldwin disse sobre o caso. Esse é o último registro das gravações do filme Rust antes da tragédia. É também a última foto de Halina Hutchins com vida. A diretora de fotografia aparece de costas, ao lado da câmera e bem de frente para o ator Alec Baldwin. Junto a ela está o diretor do filme, Joel Souza, e mais atrás está Dave Halls, o assistente de direção. O registro foi postado por um dos membros da equipe do filme. Serge Svetnoi era amigo de Halina e a socorreu assim que houve o disparo. Eu estava segurando ela nos meus braços enquanto ela morria. No texto, ele acusa a responsável pelo departamento de armas do filme, Hannah Gutierrez Reed. Diz que a jovem não teria ficado o tempo todo junto das armas, que não verificou o armamento antes de colocá-lo no set e que não avisou que a arma estava carregada com munição real. Ele também responsabiliza os produtores do filme. Economizar contratando pessoas que não são totalmente qualificadas é perigoso e coloca em risco a vida de muitas pessoas. A tragédia aconteceu no dia 21 de outubro, durante as gravações do filme de faroeste Rust. O autor do disparo foi a estrela do longa-metragem, o ator Alec Baldwin, um veterano de Hollywood com mais de 40 anos de carreira. Ele usava um revólver como esse, que deveria estar com bala de festim, mas para a surpresa de todos, a munição era de verdade. Halina, de 42 anos, foi baleada. Chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O diretor do filme, Joel Souza, também foi atingido e passa bem. Desde o disparo, as gravações estão interrompidas. O local onde o filme estava sendo gravado é agora cenário de uma investigação criminal. Esse é o ponto mais próximo que a nossa equipe pode chegar, do rancho Bonanza Creek, que fica cerca de dois quilômetros depois daquela cancela. É lá que fica uma grande cidade cenográfica que foi montada nos anos 50 e que desde então vem sendo usada por Hollywood para gravação de filmes e séries. Mais de 130 produções do cinema americano já foram feitas aqui. Mas agora, pela primeira vez, o local está interditado e só a polícia tem autorização para entrar. Inclusive, durante a semana, os investigadores cumpriram muitos mandados de busca e apreensão na propriedade e coletaram mais de 600 evidências, entre elas, três armas e cerca de 500 cartuchos de munição. O xerife de Santa Fé disse que o caso já não está sendo tratado como um acidente. Os envolvidos estão colaborando com a polícia e prestaram depoimento. Segundo ele, três pessoas são o foco da investigação. Determinou-se que o ator e produtor Alec Baldwin foi a pessoa que disparou a arma. Identificamos também mais duas pessoas que manusearam ou inspecionaram a arma carregada antes dele dispará-la. Esses dois indivíduos são a armeira Hannah Hayd Gutierrez e o assistente de direção, Dave Halls. Para a promotora de Santa Fé, o mais importante é descobrir como as munições reais foram parar no set de filmagem. A munição de festim, usada nas produções cinematográficas, não tem o projétil, que é capaz de ferir fatalmente. A pólvora também é retirada através de um furo no cartucho. Apesar da ponta amassada, o festim produz o mesmo som e clarão de um disparo comum. É usado no cinema para tornar as cenas mais reais. Segundo documentos, o momento do disparo no set de filmagem não foi registrado pelas câmeras, por se tratar de um ensaio. Para tentar entender o que aconteceu naquela tarde, a polícia agora se baseia em depoimentos. Segundo as testemunhas, a equipe tinha acabado de voltar do almoço para gravar uma cena. Nela, o personagem de Alec Baldwin sacaria uma arma e apontaria para a câmera. O ator estava assentado em um banco, enquanto Halina e Joel estavam ao lado da câmera, checando o ângulo das gravações. Segundo a investigação, a armeira, Hannah Gutierrez Reed, havia preparado as armas e as colocado em uma bandeja. Mas foi o assistente de direção, Dave Halls, que pegou o revólver e entregou-o para o ator, dizendo que a arma estava fria, ou seja, descarregada. Ele depois admitiu que não checou todos os cartuchos e não se recorda de ter girado o tambor do revólver. Quando o ator Alec Baldwin foi explicar aos diretores como faria o movimento de sacar a arma e apontar para a câmera, o disparo aconteceu. A diretora Halina Hutchins foi baleada no abdômen e caiu para trás. Enquanto ela era socorrida, o diretor Joel Souza percebeu que também tinha sido atingido no ombro. Rust era o segundo projeto de Hannah como armeira no cinema americano. Ela diz que não faz ideia de como munições verdadeiras entraram no local de gravação. Em uma entrevista dada em setembro deste ano, ela diz que aprendeu o ofício de armeira com o pai, Thel Reed, que já treinou vários atores em sets de filmagem. Mas admitiu que ainda está aprendendo a profissão. Ela também revela que as armas de faroeste são sua especialidade e diz que quer mostrar às pessoas como esse é um trabalho seguro. Esse especialista em efeitos especiais reconhece alguns erros de segurança durante a gravação de Rust. Quando for dar um tiro de festinho para a câmera, nós temos a distância certa e nós protegemos o câmera. Lente, tudo é protegido, só que não fica ninguém do lado. Você não aponta totalmente para a câmera, você joga um pouquinho lá na lateral para você sair, porque pode sair um pouquinho de polvo, alguma coisa. Se eu fosse dar um tiro de festinho, você não poderia estar aí. Gente, o que acontece? Para ele, o que aconteceu foi uma sequência de erros fatais. Não entendi porque um assistente de direção foi entregar a arma na mão do ator e uma arma carregada. E eu não sei porque eles não estavam usando a arma travada. Na rápida entrevista que deu para jornalistas à beira da estrada, Alec Baldwin elogiou a equipe do filme. O ator também falou sobre a família de Halina. Por orientação da polícia, Alec Baldwin se negou a contar o que aconteceu no momento do acidente. A nossa equipe foi até a região central da cidade de Santa Fé. Nas ruas calmas e tranquilas, que ainda vivem em clima de velho oeste, a população não fala de outra coisa. Joel, que é grande fã de Alec Baldwin, acredita que o ator deve ser inocentado e que os culpados são as pessoas que deveriam ter preparado as armas. Eles dizem que havia munição real no set. Isso é inadmissível. Para este casal, apesar do caso envolver uma celebridade, é preciso que as autoridades não cedam às pressões de dar respostas sem ter a absoluta certeza dos fatos. As pessoas estão correndo para julgar o que aconteceu, chegando com algumas teorias malucas sobre o que pode ter acontecido. E acho que todos precisam esperar e deixar as autoridades determinarem o que realmente aconteceu. Antes de encerrar a conversa com os jornalistas, Alec Baldwin fez um apelo por mais segurança. A polícia diz que não existe um prazo para terminar as investigações e que ninguém está livre das acusações, nem mesmo o ator Alec Baldwin. Neste momento, todas as evidências coletadas estão sendo levadas para o laboratório criminal do FBI, a Polícia Federal Americana, que colabora com a polícia local. O Departamento de Segurança do Trabalho do Novo México também abriu sindicância para apurar se houve negligência dos responsáveis pela produção. Existem denúncias de que, antes da tragédia, funcionários pediram demissão em massa alegando falta de segurança. E, segundo a polícia, um grupo que não teve identidade revelada costumava usar as armas para praticar tiro ao alvo. Testemunhas alegam que poucas horas antes da morte de Halina, eles teriam usado munição real para acertar latas de cerveja. Segundo a procuradora do Distrito de Santa Fé, aqui no Novo México, o caso pode levar semanas ou até mesmo meses para ser concluído. Eagerly awaited that the Sheriff's Department tell us what their investigation has yielded.